Obrigado a todos, obrigado a todos, a prefeitura municipal de mundo novo, obrigado a lá o pessoal da Manjericão, obrigado a pessoal da Casa Mato, a lá o último de marca central, o Paulinho lá, a gráfica olímpica, todos patrocinadores, pessoal adulto, é o do Tio Sam, Tauro Tio Samar, é o alto posto, muito obrigado a gráfica olímpica, todos patrocinando, auxiliando o César Mar, é o restaurante de fogão, gente do divino, alô pessoal, o vento de fogão do divino, pessoal, a graça está divino, todos unidos, a festa bonita de Martinho do Novo, agora vai, preparado, agora abriu, já surtou, olha aí, que bonito, é um espetáculo pra vocês, que novo, braço pra cima, joga, que vai dar em toda a roda, aí vai ficar, cadê o brilho, olha o chão, o chão, o chão, o chão, o chão na viva, índio, índio do Brasil, Brasil, Emoção em 8 segundos, o Metalúrgica Santa Rita, eletrônica Sol e Zia, Hotel Primavera, a bebida extintores, Dr Luan Sampaio, olha atenção rapaz, que é a sua chave, e gentileza vão aparecer aqui no estúdio do Cablo Leste.